o economismo exponencial e a arte da inovação. Vou falar um pouco de quem eu sou e de onde estou partindo. Então, sou empreendedor, palestrante, professor universitário, fiz mestrado em psicologia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente sou coordenador de inovação da Federação da Indústria através do IEL Piauí. A Federação da Indústria do Estado do Piauí, através da casa IEL Piauí. Então, vou contar um pouco de onde eu estou partindo. Utilizo um termo chamado bricolagem. Eu estou juntando conceitos e ferramentas de diversos autores e lugares associadas a isso às ideias do Peter Diamantes, que é um empreendedor também. As minhas próprias vivências como empreendedor. As minhas experiências na Federação da Indústria, no campo da indústria também. Os encontros que eu tenho tido com diversos tipos de empreendedores, professores, consultores. E as minhas próprias curiosidades também. Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Beleza, que eu estou escutando o som aqui. Vou falar um pouco mais alto. Quando a gente fala de empreendedorismo exponencial, nós estamos mudando o conceito e a forma de empreender no mundo moderno. Antes, o mundo era linear, era local. Ou seja, a gente sabia das coisas que aconteciam no espaço geográfico que a gente habitava, que a gente morava. Tudo ali era pequeno e próximo. As coisas aconteciam de forma linear e devagar. Ou seja, é aquele conceito que a gente escutava dos nossos pais. Olha, de grão em grão a galinha vai enchendo o bico. Vamos trabalhar doamente e lentamente a gente vai conseguindo chegar a um progresso. Essa era a ideia do mundo antigo, que não é mais a ideia do mundo moderno. Hoje, nós vivemos num mundo globalizado. Nós sempre estivemos conectados. Agora, a gente está conectado de uma forma completamente maior. Antes, as pessoas se conectavam através de um jornal, enfim, e sabiam de informações. Agora, a tecnologia permite que a gente se conecte de uma forma completamente diferente e rápida e ágil. Por exemplo, se acontecer um atentado agora, por exemplo, no Egito, né? Acho que foi no Egito agora o metrô bateu, colidiu. A gente já sabe imediatamente. Antes, para essa informação chegar, demorava muito tempo. Até passam a ideia de um mundo pessimista, como se as coisas estivessem caminhando para o caos. Na verdade, sempre aconteceram tragédias e problemas. A questão é a rapidez que a gente se conecta a elas. Antes, a gente não era invadido por elas. Hoje, nós somos completamente conectados. Hoje, por exemplo, no Estado Islâmico, alguém toca fogo no próprio corpo, a gente já está sabendo disso, já está revoltado com essa situação. E o mundo vai passando por essas transformações. Vejam, o mundo linear, representado por essa linha vermelha. O mundo exponencial, que é o mundo que a gente está vendo, representado por essa linha preta. As empresas do mundo linear são assim. Elas fazem seus planos de negócio de modo linear. Ou seja, a gente vai fazendo isso aqui, aí vai comprando mais um pouquinho, pega o dinheiro, investe um pouco mais. As empresas exponenciais, não. Elas investem um pouco e o retorno que elas têm é muito maior do que o esperado. Em torno, mais ou menos, de 10 vezes maior. Como, por exemplo, o Facebook tomou uma escala planetária de um modo muito mais rápido do que várias empresas. Vejamos um exemplo mais prático. As fotografias. A Kodak é um exemplo de empresa linear. Ela começou pequenininho, pequenininha, vendendo filmes, questão nos papéis, a revelação, as próprias máquinas. E ela foi, de pouquinho em pouquinho, fazendo aquelas estratégias de negócio clássicas que a gente aprende nos livros de administração, como que é a Venato, enfim, do planejamento estratégico. Aí a gente vai, faz o planejamento, faz o projeto para três anos. E dá certo o projeto de três anos, cinco anos, enfim. E aí chega o Instagram. O Instagram já era da era exponencial. Em 1996, a Kodak valia 28 bilhões de dólares e tinha 140 mil funcionários. Quem inventou a fotografia digital foi a Kodak. No mundo dos empreendedores, nós chamamos a síndrome da Kodak. Ninguém quer passar por essa síndrome, de ser uma gigante e ser detonada pelas rápidas e ágeis startups. Em 2012, a Kodak faliu com 17 mil funcionários, Nesse mesmo ano, o grupo Facebook comprou o Instagram. Quer dizer, o Instagram já estava valendo um bilhão de reais, um bilhão de dólares com 13 funcionários. E a queda da quantidade de fotografias digitais cresceu exponencialmente versus a queda exponencial também das fotografias analógicas. Vejamos que, em 2011, antes da compra do próprio Instagram, 380 bilhões de fotografias digitais estavam circulando e numa queda de 4 bilhões de fotografias analógicas. Hoje é uma coisa bem vintage, que a gente estava conversando, você ter fotografias analógicas e revelar. Enfim, é um processo bem cult, vamos dizer assim. Bem assim, eu sou um cara vintage, eu gosto de coisas clássicas e tal. Então, vejam o rápido avanço que as tecnologias têm proporcionado e têm destruído mercados antigos. Esse é o mundo exponencial, é nesse mundo que começamos a empreender. Se levarmos ideias lineares para esse novo mundo, a possibilidade de fracasso é muito grande. Vejamos outra gigante que também caiu, que é o exemplo da Blockbuster versus a Netflix, que a própria Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix e não fez. Vejamos que em 2010, a Blockbuster estava sendo avaliada em 24 milhões contra 65 bilhões em 2017 da própria Netflix. Netflix, em 2016, passou o faturamento anual do SBT do Brasil. O Netflix no Brasil superou o faturamento do SBT Brasil, no caso. Ou seja, o volume de negócios e dinheiro que está circulando no universo do empreendedorismo exponencial é muito maior do que o que está rolando no mundo linear. Então, vejamos. Existe um estudo que trabalha com as 500 maiores empresas que estão listadas na Nasdaq, que vai fazer uma análise da permanência dessas empresas com grandes posições na Bolsa de Nasdaq, Nova Iorque, enfim, que é a SP500. Ela indica que as empresas, na década de 1920, elas duravam 67 anos. Hoje, as empresas duram 15 anos. Ao mesmo tempo que elas crescem, elas também podem cair também. Vejamos, o Orkut cresceu rapidamente, mas depois caiu também. Então, a vida útil das empresas tem diminuído bastante, especialmente pelos avanços tecnológicos. As empresas tornam-se grandes e, às vezes, ficam lentas para fazer movimentações de inovação. O que as startups com poucos funcionários conseguem fazer transformações de forma mais rápida e mais ágeis. E sem os acionistas e aqueles antigos administradores. Porque, imagina só, a galera foi formada num certo formato para ser administrador. E o formato que vem daquele planejamento, que eu já citei alguns autores aqui, de fazer as coisas linearmente, com escala. De você pegar, investir um dinheiro e esse dinheiro voltar para você e aumentar 30%. Essa é a estratégia de administração que é utilizada na maior parte dos negócios lineares. Você investe R$ 1.000, tem que voltar pelo menos R$ 1.350, pelo menos R$ 35%. Essa é a lógica que se faz. Eu vou comprar material para fazer sanduíche, esse material me custou R$ 10, eu vou vender esse sanduíche a R$ 15, que eu vou retornar o dinheiro do material, vai me retornar 35% de lucro e o dinheiro para pagar o imposto. e reinvestir na empresa. Mais ou menos isso. O mundo exponencial se torna de forma diferente. O dinheiro que eu invisto, ele triplica, quadriplica, ou pode aumentar até em 10 vezes o que eu faço. Você pode investir hoje R$ 100 mil em uma empresa e ela passar a valer R$ 10 milhões. É um cálculo completamente diferente. E também baseado em incertezas. Porque muitas startups também não dão certo. Mas vamos dar algumas dicas aqui para quem quer empreender nesse novo mundo. Hoje nós vivemos numa era em que nós estamos mudando. Antigamente, aquela ideia de que eu vou abrir uma empresa, eu vou trabalhar muito, e daqui a 20 anos eu vou dominar o mercado, está dando espaço a novas empresas que funcionam da seguinte forma. Eu tive uma ideia, eu sou bilionário. Já viram isso, né? Por exemplo, o Neymar foi contratado agora por uma quantia absurda de dinheiro, muito dinheiro, mas o Neymar começou lá com 10 anos, é isso? Sei lá, desde criança ele joga bola, enfim, fizeram um documentário dele e tal. A gente acha até muito dinheiro. Mas se a gente comparar com esses caras que estavam à frente dessas startups, foi muito mais rápido. E eles ficaram muito mais ricos. Ou seja, a gente está mudando da era de, eu tive uma ideia, para hoje eu dirijo uma empresa bilionária. Hoje a gente está vendo vários empreendedores expondo as suas startups. Pode ser que daqui a dois anos eles estejam dando palestras, dizendo que venderam a sua empresa por 100 milhões, 200 milhões. Isso graças à tecnologia que vem avançando. Então, o que significa um crescimento exponencial? O crescimento linear, esse crescimento em que eu, né? Eu dou um passo, ando um metro, dou outro passo, ando um metro, dou um passo, ando um metro. Essa é a métrica feita pelas empresas clássicas e as empresas lineares. As empresas exponenciais, elas dão 30 passos, só que cada passo que ela dá é exponencialmente multiplicado por mil vezes. Ou seja, ele não anda um passo, ele não anda um metro. Um passo, ele anda mil metros. Ou seja, 30 passos de uma startup exponencial, ela pode andar 25 vezes o mundo. Em termos, vamos dizer assim, lógico, né? Beleza? Um conceito que durou muito tempo na era da tecnologia, é a lei de Moore. Ele falou que os transistores, eles iam dobrar cada ano. Por exemplo, em 1958, nós tínhamos dois transistores. Em 71, 2.300 transistores. Essa é a história da evolução da tecnologia. Hoje, nós estamos no turbilhão da inovação e da tecnologia. Vejamos que, em 2016, nós tínhamos o Core 7 com 14,4 bilhões de transistores. Vamos voltar aqui, ó. Em 71, 2.300. Em 2016, nós tínhamos 14,4 bilhões. Olha o crescimento que tivemos. É muito grande. A lei de Moore dizia que a cada ano ia dobrar. Durou 50 anos essa lei. Hoje, a gente não tem mais como calcular onde podemos chegar em termos de tecnologia. Porque ela não apenas dobra, ela caminha milhões de vezes. E tem uma coisa boa nisso tudo, que é o processo democrático. Antes, era muito caro você ter acesso, por exemplo, a uma tecnologia. Veja só, em 1956, tá certo? 3,75 megas, gente. Não é nem um vídeo que você assiste no WhatsApp. 3,75 megas tinha que ser levado no avião, custava muita grana, tá certo? Era muito peso, custava 120 mil dólares. Aí hoje, vamos lá. Hoje, 128 megas em 2005 custava 99 dólares. Hoje, 128 gigas, ou seja, aumentou em mil vezes em 2014, valia 99 dólares. Vocês percebem como a tecnologia vai crescendo, vai ficando mais democrática. E mais pessoas vão sendo impactadas pela tecnologia. Vários governos estaduais estão distribuindo tablets para a população, para os alunos das escolas públicas. Ou seja, nós teremos uma quantidade enorme de pessoas conectadas. E isso vai gerar um potencial mercado de inovação para a gente. A própria computação, ela avançou drasticamente, chegando a parte de circuitos integrados. E, no futuro próximo, nós teremos o avanço da nanotecnologia. Esses transistros e circuitos, eles chegarão em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, para a cura de várias doenças, nós teremos nanotransmissores que ficarão associados a alguns chips, para serem colocados em remédios, vacinas, para a cura de vários tipos de doença. Ou seja, que vai aumentar a longevidade. Ou seja, para quem trabalha com saúde, tem que estar ligado nas questões de saúde e tecnologia. E, em termos de negócio, tudo que eu estou falando é para mostrar para vocês que nós estamos saindo de uma era linear para uma era exponencial. O que é isso? Ao invés de pensarmos crescimento de longo prazo, bem... Nós temos que pensar como utilizar toda essa conectividade a favor dos negócios. Logicamente, como nós temos bons propósitos de pensar como isso pode tornar a vida humana melhor, como podemos melhorar a nossa condição de vida, como isso pode gerar facilidade, resolver problemas da nossa população. Com a tecnologia mais rápida e mais barata, nós tivemos várias inovações. E chegamos à questão de redes de sensores. Em breve, teremos tudo conectado, chamado internet de tudo. Ou seja, coisas ligadas a pessoas, pessoas ligadas a coisas, coisas ligadas a coisas. Nós teremos a biologia sintética, a robótica, a impressão 3D, realidade virtual, realidade aumentada. Ou seja, a gente vai colocar um óculos e a gente vai poder interagir com a realidade real junto com a virtual. Nós temos aí o Google Glass, um experimento da Google que tem avançado bastante. E a inteligência artificial. Em breve, nos próximos 10 anos, praticamente 10 profissões deixarão de existir. 10 profissões. Por exemplo, uma delas estima-se que é o próprio contador. A gente nem imagina. Vai ter tanto software, tanto programa de contabilidade que não vai mais precisar da figura do contador. Vai ser tão mais fácil a gente declarar o imposto de renda que não vai mais precisar. Vários serviços braçais não serão mais necessários. Nós teremos máquina. Aí perguntam, mas aí a gente vai ter muitos empregados. A gente vai ter novos espaços de trabalho. Se vocês pensarem, todo dia falam que tem muito desemprego e tem muita oportunidade de trabalho. Vocês já pensaram nessa loucura? Tem espaço de trabalho e as pessoas estão desempregadas? Porque o mundo está avançando exponencialmente. Olha só, daqui a pouco a gente vai precisar de pessoas que entendam, por exemplo, de um processo terapêutico para quem tem o braço amputado e vai usar um braço robótico. A pessoa tem que ir. Aprender a lidar com esse braço robótico. Então, surge o mercado, surgem novas profissões. Nos próximos anos, as pessoas irão trabalhar em coisas que elas nem sabem que existem hoje. E, em termos de negócio, tudo isso que eu estou falando para vocês gera consequências inesperadas. A tecnologia está gerando consequências inesperadas. Uma dessas consequências inesperadas são as novas formas de fazer negócio. Como, por exemplo, a economia compartilhada. Tudo agora, tudo não, mas grande parte dos novos negócios se dá pela economia compartilhada. O Uber, o Airbnb, tem uma startup que está colocando uma proposta de utilizar os espaços inutilizados de farmácia, em certos horários, escolas, da casa da gente, para virar ponto de estacionamento. Em São Paulo, por exemplo, que tem a questão de muitos carros e poucos estacionamentos, ele quer fazer justamente isso. É como se fosse um Uber de estacionamento. Tem um cara que já está fazendo isso, que ele quer fazer como se fosse um Uber, mas de fábrica. Ou seja, você tem uma marca de roupa, quer fabricar a sua roupa, e você entra no aplicativo, tem várias fábricas, e você escolhe uma pelo preço, e aí você manda fazer. Ou seja, chama-se economia compartilhada. Você tem um apartamento que você não usa muito, que é o Airbnb, e aí você coloca para virar, a sua casa vira um hotel, e você ganha dinheiro. O Airbnb é a maior rede hoteleira do mundo sem ter nenhum hotel. E fora que a própria Uber já vem investindo aí na sua tecnologia para carros autônomos também. A própria Tesla Motors. Para vocês terem uma ideia, a Tesla Motors, hoje, ela vale mais do que a Chevrolet. A Chevrolet produz 2,7 milhões de carros por ano, e a Tesla apenas 26 mil. Como ela vale mais? Pela quantidade de tecnologia envolvida. E porque ela está à frente da vanguarda dos carros elétricos. Bom, chegamos aqui a uma parte prática, de como pensar, então, a montagem de empresas nesse cenário exponencial. Primeira coisa é você pensar num processo de digitalização. Digitalização. Essas empresas exponenciais que alcançam larga escala, Elas precisam trabalhar num processo de digitalização. Como, por exemplo, o Spotify. É tudo digitalizado. O Spotify não digitalizou. Utilizou as músicas e formatos já digitalizados. Então, o que pode ser digitalizado, pode ser jogado em larga escala. O próprio Mark Zuckerberg e o Larry Page da Google, eles estão com um projeto de escala mundial, de conectar todo mundo à internet. Em breve, a gente vai ter conexão Wi-Fi gratuita em todo lugar. Porque o negócio, daqui a um tempo, não vai ser vender o acesso à internet. Vai ser vender coisas com você conectado à internet. Entende? Então, digitalização é um dos primeiros passos importantes para você ter um negócio que seja de alta escala. como o Spotify, WhatsApp, Facebook. Para eu criar uma escala planetária, precisa ser digitalizado. Ou que não seja planetário, mas que seja em um país, que seja em larga escala. Como, por exemplo, a gente tem o case da 99Tax, AceTax, o Cabify e outros aplicativos também. E acontece um movimento, quando a gente está trabalhando com startups, chamado decepção também. Por quê? As empresas lineares, a gente... Se me permite, só pedir para eu baixar um pouquinho lá, do outro lado. Pode pedir para... Eu acho que está interferindo até aqui. Pronto. Oi, melhorou? Bacana. Vou me ajudando também, tá? Então, a gente chega no processo de decepção. Por quê? Porque as empresas lineares, você sabe assim, ó. Vamos lá, eu vou comprar, eu tenho um restaurante, vou comprar tantos quilos de arroz, vou fazer tantas refeições, tenho um marketing que tem que vender isso, tal. Ou seja, eu consigo ter uma gerência muito maior do que as empresas de base tecnológica, ou que são startups. Então, às vezes, os empreendedores, se tiver alguém de startup que sabe exatamente o que eu estou falando, a gente dá uma decepção, porque a gente não vê a coisa acontecendo, tem que pagar as contas, pagar a internet, o nosso transporte, sobreviver. Às vezes, dá meio que uma decepção. Mas é preciso sobreviver a essa decepção do que a gente iria alcançar num curto espaço de tempo, que a gente imaginou, frente ao que acontece. Porque existem os primeiros adeptos daquela tecnologia e começa a andar. Depois que a gente passa pelo período digitalizou, decepção, vem um processo de disrupção, que é você criar um novo mercado que ainda não existe, de romper ou então melhorar muito o que já existe. Essa é a disrupção. Por exemplo, Netflix é uma disrupção, mas é uma coisa muito nova. Ver filme é uma coisa nova, gente. Não. Ver uma série de televisão é uma coisa nova? Não é. Não é? O que é que Netflix fez? Os filmes digitalizados, é certo? Eles começaram a tentar inovar, ou seja, entregando na casa dos clientes os filmes e tudo mais. Tinham dificuldades ali, não estavam andando muito bem. Até o processo deles criaram a disrupção de pegar o formato digital e entregar na casa das pessoas com uma comodidade. Aí começa um movimento de disrupção e entram num processo de desmaterialização. Ou seja, eu não pego mais nas coisas. Não fico pegando. Depois eu vou para um processo de desmonetização. Por exemplo, no Google, você paga para perguntar ao Google? Não. Por exemplo, você paga para ter uma conta no Facebook? No Instagram? Não. Que é outro processo importante, que é a desmonetização. Eu tiro o dinheiro da jogada. Por exemplo, não é legal? A gente pega um Uber, entra no Uber, pega um Uber Black e tal, bacana, sai com alguém, beleza? Depois você desce e não paga. Você tira o dinheiro da jogada. Ou ele não tem de jeito nenhum, ou então ele tem, mas de modo camuflado. Que é, por exemplo, o Netflix. Vocês pagam o boleto do Netflix? Não. E a gente nem lembra que paga o Netflix. Bota lá, débito automático em conta, ele vai indo. O Spotify, o dinheiro sai da jogada. Entende? É tão interessante essa desmonetização e esse processo de desmaterialização que um dia eu estava conversando num restaurante. Aí chegou um cara vendendo DVD pirata. Eu não sei se isso tem no estado de vocês. Tem isso no estado de vocês? O cara que vende DVD pirata. Olha, eu estou vendendo um DVD pirata e tal. Você compra cinco por dez reais. Aí alguém na mesa se animou. Poxa, é muito barato e tal. Pessoal, vamos pensar junto comigo aqui. Dez reais, cinco. Tá, se você gastar vinte reais, você vai ter dez filmes. Poxa, bacana. Vai dar quase umas vinte horas de entretenimento, um filme mais ou menos de duas horas e tal. Bacana. Você achou barato? Achei muito. Tá, se você pagar, por exemplo, fazer propaganda do Netflix, né? Se você pagar R$19,90 no Netflix, você vai ter infinitas horas, que eu nem sei te prezar quantas horas tem de entretenimento no Netflix. Não tem... Não, não é possível. Cara, você vai pagar R$19,90 e você não vai ter tempo de ver tudo que tem lá. Não tem tempo. Não é? Olha como é impressionante. E aí, gera um processo de democratização. Quantas pessoas que não tinham acesso ao que tem no Netflix e a um preço barato eles têm? Gente, é democrático. Então, a tecnologia está transformando o mundo. Ela possibilita, por exemplo, um processo democrático, a gente ter acesso a entretenimento, a gente ter acesso a comunicação. Por exemplo, com a tecnologia, a gente... Por exemplo, a maior escola de matemática, né? Que o Bill Gates está investindo e tal, é democrática e é pela internet. Então, você consegue estudar matemática, física, ter vários tipos de aula, palestras, a partir de um processo como esse. Então, as empresas que entrarem nessa lógica, elas têm potencial de chegar a um movimento exuptivo, de chegar a ser exponencial. Certo? E a gente também tem que se empoderar e achar que é possível a gente realizar isso também. Porque esse é um outro ponto que eu vou tocar na palestra também. Deixa eu ver como é que está o nosso tempo aqui. Só para mostrar para vocês exemplos de disrupção. Isso é uma disrupção. Olha, eu tinha esse produto, que é um disco de vinil, eu cheguei até em casa, eu limpava com uma esponjinha dessa, vocês tiveram também, né? Depois a fita cassete, que a gente pegava uma caneta Bic e ficava rodando para voltar, que era mais rápido, né? Se tiveram também. Aí depois veio o CD, aquela coisa maravilhosa de você baixar o... Deixar a noite toda baixando no Napster, né? Deixar a noite toda baixando filmes, perdão, baixando músicas, MP3, até chegar no DVD. Aí depois o Jobs juntou estudinho com a equipe e fez o iPod, tá? Era muito bacana, você baixava e colocava. Gente, aí veio o iPhone, veio o iTunes, veio o Spotify, tá certo? E aí, isso é uma disrupção. Eu crio um novo mercado. E olha só, gente, a empresa que mais vende música, adivinha qual é? A Apple. Através do iTunes, ela é a empresa que mais vende música. Mais do que as gravadoras, mais do que tudo. Isso é um processo de disrupção. Onde você muda o mercado, né? Vamos lá. Desmaterialização. Vamos lá, quem vai lembrar aí, né, gente? A galera aí, a galera que nasceu em 2000 pra cá, não vai lembrar muito, né? Mas, ó, eu lembro, né? Eu tinha um gravador, eu tinha aquele gravador gradiente vermelhinho, com a parte amarela, gravadorzinho azul, o microfone azul, vocês lembram? A gente cantava na fita, cantava e gravava na fitinha. Então, tudo isso aqui era necessário pra gente ver um filme, ter GPS, né? Hoje, 20 anos depois, gente, se a gente pensar de 1900 pra 1920, qual foi a grande transformação tecnológica? Pouquíssima. Em 20 anos agora, olha a transformação. Tudo isso aqui, tudo isso aqui, cabe dentro do teu bolso, tá? O meu tá aqui. Tudo isso aqui, tá? Tô dando uma palestra com isso tudo que tem aqui, ó. Entende? Você pode correr, ainda vai medir os teus passos, quantos andares tu andou, quantos andares tu subiu, quantos passos você deu, quantas calorias você perdeu, você pode mandar esses dados pro teu celular também, se você estiver correndo. E a gente te fala, você não atingiu sua meta, tá com peso acima, você não tá completamente fit, né? Olha só, isso é completamente disruptivo e vai só acelerar. Alguns futuristas indicam que daqui a uns anos a gente nem vai mais se relacionar com o celular assim, a gente vai conversar, não vai nem ter mais essa tela, vai ser de uma outra forma, né? As coisas vão se conectar, que a gente vai chegar em casa e vai aparecer no nosso celular, olha, só tem um ovo, acabou a maçã, as coisas vão ficar conectadas. E isso não é mais ideia dos Jets, né? Não é mais uma ideia do fantástico mundo de Bob, futurista, não. As coisas estão acontecendo hoje. Olha como o processo de desmaterialização é democrático. Antes, antes, o que a gente carrega no celular da gente é que vale a 902 milhões de dólares. Ou, 902 mil dólares. É o que você tem no seu celular de tecnologia agregada. Lógico que é de graça. Você tá pagando aí pelo aparelho. É de graça. Olha quanto custava, na época e no valor de hoje, por exemplo, um GPS. Hoje a gente tem um GPS no celular da gente. A gente tem uma câmera, a gente tem um gravador de voz. Quando eu fiz uma pesquisa de mestrado, em 2007, eu comprei um gravador de voz, minha gente. Hoje, os alunos assistem a aula e eles gravam as aulas. Eles gravam no celular e vão pra casa escutando através do Bluetooth no carro a aula. Revisando pra prova depois. Ou seja, olha como as coisas estão mudando. E não tem volta. A minha filha tem 9 anos e ela interage com a Siri. E aí, outro dia, eu falei assim, Valentina, quando acorda, tem que tomar banho, minha filha. Porque é questão de higiene, o certo é isso e tal. Eu disse, pai, mas eu não gosto de tomar banho de manhã. Mas, minha filha, tem que fazer. Ela pesquisou no Google. É obrigatório tomar banho de manhã? Quando acorda, é saudável eu tomar banho? Quais os perigos de tomar banho? Ela fez uma pesquisa e trouxe no iPad pra mostrar, pra gente conversar. Pai, eu não gosto, eu pesquisei aqui, tudo mais. Não gera uma doença. Agora escovar o dente, pode provocar ir. Ela viu. Ela tem 9 anos. Antigamente, os pais diziam, cuidado com o velho do saco. O saci-pererê. O saci-pererê existe? Ou seja, nós estamos mudando a forma de educação dos nossos próprios filhos com isso tudo. A desmonetização, provando pra vocês. O Google, a Wikipedia, a Netflix, o Uber, a Amazon. A Amazon é tão democrática que se você não tiver o dinheiro pra comprar o livro, você pode ler uma parte dele. Você pode ler, gratuitamente. Não, pode ler. Ou seja, a gente está numa outra era. Então, por exemplo, eu vou abrir uma livraria lá na minha cidade. Pô, pensa bem. Pensa bem. Por que pensar bem? Porque daqui a pouco a tua cidade, no interior da Bahia, do Ceará, do Piauí, vai chegar uma internet muito boa. Ou se já está. Aí você vai abrir um negócio linear, já chegou a tecnologia. E ainda mais, a galera está pegando os livros, craqueando aí, coloca em PDF, e aí você baixa. Tem gente que dá o livro. Ou seja, estamos em uma outra era de empreendedorismo. Essa é a tese central da nossa conversa aqui hoje. 5 bilhões de pessoas estarão conectadas a smartphones no mundo. Já estão, né? Perdão. Em 2017. Isso é uma galera conectada. É muita gente conectada. Com acesso à internet, Facebook, Instagram. E aí, a partir disso, a gente pode ter geolocalização, onde as pessoas estão, o que elas estão consumindo. Vamos conseguir mapear o comportamento humano de uma forma como nunca foi visto na história da humanidade. Ou seja, que horas as pessoas estão acordando, dormindo, fazendo, indo, andando? Porque a gente coloca as permissões, não coloca? Você aceita com os termos? Ninguém lê e aceita. Então, ali, nossos dados estão lá. O horário de pico da gente, por onde a gente passa. Então, daqui a pouco, tu vai estar andando. Olha, a 200 metros tem o seu McDonald's, que tem o sanduíche que você gosta. Olha, hoje é dia de promoção na loja tal, que você gosta e tal. Mas não são apenas 5 bilhões de pessoas conectadas à internet. Vamos viver o maior período de inovação. Nós teremos muitos pedidos de patentes. A gente tem que também pedir patentes para se proteger. As pessoas vão criar, elas vão consumir, elas vão desejar inventar. Vocês viram ontem as crianças programando e participando da Olimpíada de Robótica? Essas crianças, daqui a pouco, elas vão ter 20 anos de idade. Elas vão para as empresas. Empresas que nós estamos fundando, montando ou construindo agora. Elas, com 8 anos, estão programando robôs. Entende? A forma de gerir essas pessoas vai ser completamente diferente. É isso que eu quero dialogar com vocês. Então, tudo vai estar conectado. Hoje a gente fala de internet das coisas. Da gente, por exemplo, ter as coisas automatizadas na indústria. Daqui a pouco, teremos a internet de tudo. Por exemplo, teremos microchips no nosso braço. Daqui a pouco, se a nossa glicose está baixa, vai avisar. Se a gente estiver com anemia, vai avisar. Vamos conseguir, através do histórico de saúde da nossa família, prever as possibilidades de termos algum adoecimento muito antes dos médicos. O nome desse sistema chama IBM Watson. Quem não conhece, eu sugiro conhecer. É maravilhoso. Em um segundo, ele consegue dominar a Wikipédia toda. É um software de inteligência artificial. Consegue ler muitas planilhas. Ou seja, a nossa tomada de decisão vai mudar a partir disso. Então, as organizações lineares, elas estão ameaçadas pelas organizações 6Ds. Que são esses processos. Digitalização, esse processo que eu mostrei para vocês. Decepção, disrupção. E aí estão os exemplos que trazem, inclusive, uma outra forma de monetização. Quando você consegue conectar em larga escala, você diminui o preço das coisas, democratiza e ganha mais em larga escala. Tem um empreendedor chinês que o que ele fez? Ele montou uma economia compartilhada como essa. Ele pega dos pequenos produtores chinês, tem uma plataforma e os supermercados compram. Ao invés de ter um atravessador. Geralmente tinha um cara que não plantava. Ele ia lá, tinha um pouco mais de dinheiro, comprava a produção de todo mundo a um preço muito baixo e levava para os supermercados. Agora, através desse software, os próprios pequenos agricultores conseguem vender e exportar. Ou seja, olha como é bacana. O produtor rural, que era massacrado muitas vezes por essa lógica do sistema, consegue ter acesso a mais renda. E o empreendedor também. Ele está na ponte. Hoje, muitos empreendedores de startups estão fazendo pontes. Levando pessoas que produzem a pessoas que querem comprar. Em um minuto de internet, olha a quantidade, não sei se dá para vocês visualizarem. Mas, por exemplo, 2.708 horas de visualizações acontecem. Por exemplo, a Amazon, ela consegue vender 2,3 mil dólares em um minuto de internet. Deixa eu ver aqui do... Cadê o WhatsApp? Ah, 20 milhões de mensagens por minuto sendo compartilhadas no WhatsApp. Por minuto. O WhatsApp agora vai começar também a entrar como uma fintech. Ou seja, você vai poder pagar pelo seu WhatsApp. Em breve nós teremos grandes modificações. O que isso muda? Isso muda que a gente pode ter um negócio digital que seja pago pelo WhatsApp. Entende? Então, a gente tem que entrar nessa onda. Então, empreender hoje tem que estar ligado a esses aspectos tecnológicos. Estamos vivendo a quarta revolução industrial. Onde a gente vai ter a automação da própria indústria. E aí, muitos empregos que são braçais serão substituídos por empregos intelectuais. Isso que a gente tem que pensar. A gente não pode pensar que vamos ficar... O humano vai perder o emprego para as máquinas. Mas a gente vai ter outros espaços de emprego. Logicamente, esses empregos muito braçais, é muito provável que sejam substituídos por máquinas. E aí, chegaremos à quinta revolução industrial. Que é a ligação homem-máquina. Que é essa ideia dos robôs, como a gente já está vendo aqui. Programação. Enfim. E agora, né? Como inovar? Como empreender? O que é inovação? Quando a gente fala da inovação, isso aqui, no caso, é um grafite, né? Em 3D. Até os caras da arte estão inovando. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de inovar em marketing, em produtos, em processos, na forma organizacional. Não dá para a gente querer ter uma startup com um pensamento antigo. Não dá. Com essa ideia de que eu sou o chefe, você é um empregado, eu estou lhe pagando, faça o que eu estou lhe dizendo. Não. Muda-se a forma. O que você está fazendo? Ó, você tem que chegar a tal hora e você tem que sentar aqui e tem que produzir em tanto tempo, em tanta hora. Como se faz isso com criatividade? Você já viu um artista pintando? Ele tem horário para entrar no trabalho e sair. Como é que o cara compõe uma música? Que é exatamente isso. O Fernando Pessoa, poeta, escritor, ele vai dizer a seguinte coisa, que o ser humano, ele produz a partir do momento que ele está em desassossego. O que é que desassossega vocês como empreendedores, como seres humanos? O que é que te inquieta? Cara, está me inquietando que existem pessoas na Bahia que ainda passam fome. Tá, como é que eu posso fazer um negócio que seja digital, democrático, que envolva uma forma de tirar as pessoas do processo da miséria e da pobreza? Será que a gente consegue, por exemplo, criar uma plataforma onde as pessoas façam uma vaquinha digital e a gente consegue ajudar a família que está numa comunidade X, que leve isso e isso, que monte aquilo? Ah, o que me inquieta é a questão da poluição. Não, o que me inquieta é a questão dos animais. Não sei, o que é que inquieta cada um de nós? Para onde é que a gente se inquieta? A gente tem que pegar nossas inquietações e levar para um lugar. Então, nós produzimos a partir dessas inquietações. E precisamos romper essa lógica desse modelo que nós fomos formados. Como o próprio Pink Floyd, Roger Waters, já falava dessa formatação. A gente nasce, estuda, passa 30 anos, sentado numa cadeira, trabalhando num lugar, para receber um salário e morre. Disseram, o caminho é esse. Gente, a gente acaba sendo tão serializado que tem algumas coisas que a gente acaba ficando cego. Porque disseram para a gente que o caminho é esse e a gente está indo. E aí a gente se depara com startups que fazem coisas absurdas. E a gente, meu Deus, como eu não pensei isso antes? Por que eu não pensei? Porque a gente está sendo formatado por uma lógica, sim. E aí a gente fala que o adulto criativo é aquela criança que sobreviveu, que não para de perguntar os porquês e se inquietar com o mundo como está. Então, se eu quero me tornar o próximo Mark Zuckberg, o Elon Musk, o cara que criou o Uber da Netflix, o Larry Page da Google, eu tenho que deixar essa criatividade aflorar. Aí, para ilustrar um pouquinho isso aqui, vamos passar aqui para... Olha o absurdo. Olha o absurdo. Cara, eu já peguei muito ônibus, dei muito ônibus e tive guarda-chuva. O maior absurdo do mundo chama-se, entre aço, isso é uma hipérbole, é um guarda-chuva. Vocês já se molharam com o guarda-chuva? Gente, ele é para guardar a chuva e a gente se molha. É um absurdo. Ou seja, já? A gente fica tão linear, a gente fica tão cego para as coisas banais do dia a dia. Olha, a gente pega um guarda-chuva, que a única coisa que não molha do guarda-chuva é o meio ali, aquele pauzinho que segura as hastes, e a gente se molha com o guarda-chuva. E a gente não se revolta com o guarda-chuva. Pô, tem que inventar outra forma. Eu não sei como fazer, não sei a solução. Mas um outro modo é que a gente não se mole com o guarda-chuva. Por exemplo, isso é pensar fora da caixa, como eu estava falando para vocês. Eu tenho que... Poxa, como isso pode ser diferente? E aí, se a gente quer ser um empreendedor exponencial, como isso pode ser mil vezes melhor? Como a gente pode ter paradas de ônibus na Bahia, em São Paulo, no Brasil, e que as pessoas não se molhem. Estamos caminhando para cidades inteligentes, com menos carros, mais autonomia, e a cidade tem que ficar inteligente também. É isso. É se inquietar com as coisas como as coisas estão. Por exemplo, assistir aula no formato tradicional. Temos que acabar esse formato tradicional, onde as pessoas não aprendem mais tão significativamente ou o tanto que elas podem aprender hoje com as novas tecnologias. Entende? Temos que criar uma escola nova. Será que realmente é isso? A gente ficar sentado, fazer oito provas por ano e tudo mais e tal. É isso. Ou pode ter uma outra forma. Entende? Então, a gente faz cursos, aprende coisas e segue as coisas. Mas será que é isso? Temos que questionar os pilares das coisas como elas estão para conseguimos fazer um movimento disruptivo. E criatividade, gente, não é uma coisa extrema. Se a gente pensar, segundo Steve Hobbs, que é um dos gurus da criatividade no mundo, ele vai dizer que a criação de coisas é parte do processo de combinação de coisas. Então, a gente pode combinar elementos. Chegando no ponto também importante dessa fala, que é chegar no processo da psicologia do empreendedor, que é a ideia do mindset, tanto falado. O Peter, ele entrevistou a galera da Tesla Motors, que é o Elon Musk, que cofundou o PayPal, Space X, Tela Motors, o CEO da Amazon, Jeff Bez, e eles vão trazendo alguns conceitos para a gente, que são as oito estratégias para pensar de forma exponencial. Correr riscos, correr e atenuar riscos. Temos que inovar. Se a gente não está errando, tem alguma coisa errada, gente. Quem não erra, tem algo errado. A Google, gente, erra muito. Tem várias coisas que não deram certo. Mas aí você tem que arriscar de uma forma que você é, possibilite inovar, e se errar, você volta e vai para outra coisa. Não tem problema em errar nesse mundo. A gente foi informado do mundo, daquele forma tradicional, que a gente não pode errar. Se errava, o pai brigava, o homem brigava. Não, a gente pode errar, sim. Para fazer coisas diferentes, temos que pensar diferente do que está se pensando hoje. Persistência, entusiasmo, pensamento de longo prazo. Existe o jogo do longo prazo. Pensamento probabilístico, racional e otimista. Tem que pensar de forma otimista, mas que isso seja racional também. E ter princípios básicos. A Google, ela tem uma cultura de inovação que é uma forma de gerir pessoas onde eles, por exemplo, 20% do tempo dos funcionários da Google são para eles investirem em projetos pessoais. A empresa está pagando o salário deles para eles investirem em um projeto pessoal deles, não é da Google. A Google paga. Porque ela acredita que isso é uma das missões da própria Google. Levar o desenvolvimento para a humanidade. Então, inovar. A inovação pode vir de qualquer pessoa, de qualquer lugar. descartar esse argumento de autoridade. Ah, só quem inova é o pessoal de Estado tal. Eu sou nordestino também, às vezes, não, é porque tem que vir de São Paulo, Rio. Mas, o que é que nós podemos inovar também no Nordeste? Sendo nordestinos, entende? A inovação pode vir de qualquer lugar da própria empresa e pode vir de ideias e soluções. Até o porteiro do prédio pode dar uma ideia bacana. Entende? Foco no usuário. Ser dez vezes melhor. Apostar no conhecimento técnico. Ou seja, tem que ter uma técnica que você consiga controlar também. Interação com os usuários. Colaboração. O colaborador precisa de tempo para inovar e para pensar. Desenvolver um padrão de processos. Aprender com as falhas e não parar com as falhas. Em tese, o empreendedor, ele falha umas... Ele quebra umas três a quatro vezes antes de realmente dar certo. Isso é o que mostra as estatísticas dos empreendedores. E a missão de propósito, ela une os empreendedores. Então, a gente tem que ter um propósito. Por exemplo, a Campus Para, ela tem um propósito de levar o desenvolvimento para as cidades, para onde ela passa, de incentivar a tecnologia, o acesso ao conhecimento que vai transformar o futuro, de transformar as pessoas que estão aqui. Então, tem um propósito. Quando a gente entra, a gente sente nessa energia. Então, qual o propósito que vai me mover e que move meus colaboradores? Que é o novo mindset, de uma empresa simples, sem essa hierarquização total, mas a gente pensar junto em como transformar as coisas. Essa é a nova forma de fazer empresa nesse mundo exponencial. Não é? E essas empresas exponenciais, elas avançam em dez vezes um produto ou um processo. É que eu acelerei um pouquinho mais aqui, porque me deram mais dez minutos para poder terminar. Ah, eu pensei que a foto era de mim. Ah, cara, beleza. Não, tudo bem. Para criar uma empresa nesse sentido, está certo? Temos que definir um propósito máximo de transformação. O que nós vamos impactar? As pessoas com um propósito, elas são muito mais firmes na luta diária. Por que eu acordo todo dia? Eu acordo para quê? Eu vou para quem eu vou para o trabalho? Só para ter um salário? O salário, gente, em termos psicológicos, a ideia dele dura mais ou menos uns três a quatro meses de motivação e tal. E depois? Depois eu vou para quem mesmo? Vou só para enrolar? Ter um propósito? Envolver as pessoas em um propósito? Pensar na ideia de comunidade? Ter uma equipe de fundadores, ou seja, de pessoas que se juntam, que estejam ali firmes e que tenham talentos diferentes? Essa ideia, por exemplo, juntar quatro cientistas da computação? Pô, eu pensaria em botar mais gente aí. Eu pensaria em colocar um executivo, um cara que sabe vender, um cara comercial. Pensaria, por exemplo, um cara de marketing, que sabe embalar o produto. Na diversidade. Hoje é conexão, lembra? A inovação pode vir de diversos lugares. A ideia é justamente essa, é combinar pessoas de diversas áreas e lugares diferentes. É combinar um pedagogo, um sociólogo, um cientista da computação, um engenheiro mecânico. Essas são as novas equipes. As equipes de Big Data, as equipes de mineração de dados, hoje, elas já contam com a presença de psicólogos e sociólogos. Porque já viu que, por exemplo, só ter o dado não é suficiente. Eu posso ver que 10 milhões de pessoas fizeram isso. Eu tenho esse dado. Mas o que significa em termos da nossa cultura? Para eu tomar uma decisão. Então, olha só como as coisas estão tornando-se diferentes. Descobri uma forma de ganhar dinheiro. Gente, é importante a monetização. Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? O dinheiro não é o principal, mas ele é importante para a manutenção do negócio. Construir um produto minimamente viável. Aí é importante ver a questão do livro Startup Enxuta. No final da palestra, só tenho uma dica de livros que foi o que eu usei para montar a palestra. Validar os canais de venda e de marketing. Esses canais dão certo, eles entregam, entregam produto. Por exemplo, a Netflix só foi possível num mundo hiperconectado. Sem essa hiperconectação, sem essa hiperconectividade e sem as smart TVs tão acessíveis, não teria essa grande escala. e ter funções críticas, ou seja, pessoas que consigam ter capacidade de avaliar a própria empresa de modo crítico e pensar na ideia de uma plataforma. A Amazon, Uber, Facebook, todas elas que são exponenciais viraram plataforma. A ideia da Lean Startup, ter uma ideia é construir, criar um produto, testar, medir, ver se é viável ou não, verificar os dados, aprender com isso e gerar novas ideias. Esse ciclo tem que ser uma constante no processo das startups. Chegamos agora na reta final, está certo, da nossa apresentação. E eu fico muito feliz de estar conversando com vocês sobre isso, que são duas dicas, o crowdsourcing e o crowdfunding, onde são duas ferramentas para empreendedores nessa nova era, está certo, onde, por exemplo, o crowdsourcing é a ideia de pessoas que se juntarem para resolver um problema. Por exemplo, você vai abrir a tua empresa. Você vai abrir a tua empresa e você quer uma marca para a tua empresa e tal. Então, você lança um desafio na internet, nessas plataformas, e aí várias empresas, várias agências mandam propostas de uma marca para você. E aí você vê que você mais gostou, que é compatível contigo, e você compra e paga as pessoas. Por exemplo, a gente pode pensar isso até para municípios. Ou seja, a cidade tem um problema X de saneamento básico e tal, de violência. A gente pode fazer um grande fórum para as pessoas da cidade pensarem em como resolver os problemas. Pode vir ideias de diversos lugares. E o crowdfunding, que é o financiamento coletivo, como tem, por exemplo, a Teto. Alguém conhece a Teto? Oh, bacana, muito bom. Por exemplo, ela junta, é uma vaquinha onde as pessoas mandam dinheiro para construir casa para pessoas desabrigadas ou que moram em lares insalubres. Esses são os livros que eu utilizei para a palestra de hoje. Está certo? Abundância, oportunidades exponenciais, organizações exponenciais eu usei bastante. Oportunidades também de zero a um, que é essa nova lógica de você sair de algo onde as pessoas nem queriam comprar para algo que todo mundo quer ter. Gente, sejamos sinceros. Quando vocês eram crianças, vocês sonhavam em tirar uma selfie? Hoje, a gente adora, não é? Tem gente que sonha com o celular melhor, com a câmera frontal bem melhor. Não, o meu sonho é ter um iPhone 7. Eita! Gente, a gente sonha com tecnologia e quando a gente era criança, a gente não sonhava com isso. Com tecnologia, dessa forma. Somos da W7M Investimentos. A W7M é fundada e capitalizada no Brasil. Ela iniciou suas atividades com o mercado de publicidade digital e produção de aplicativos. Hoje, com aquisições de empresas, estamos expandindo e diversificando nossa área de atuação no cenário nacional e internacional. E hoje, estamos acelerando startups, investindo em sonhos e desenvolvendo o Brasil. Levando justamente essas ideias de como escalar um projeto, como transformar a vida das pessoas, como mudar realidades. Eu penso que os grandes heróis desse país também são os empreendedores. A gente acaba vendo aí a mídia falando que A ou B é um herói, mas não sei, não vamos citar nomes. Mas os empreendedores que arriscam, que levam o seu sonho para transformar a vida de pessoas, gerando emprego, gerando imposto, passam noites acordados para desenvolver a vida humana. Temos que respeitar a nós que somos empreendedores e queremos empreender num país que às vezes é um pouco diferente para se investir por cargas tributárias. e aí combinamos gestão estratégica a um portfólio diversificado. Somos criativos e acreditamos no potencial humano. Sempre, sempre, nós, seres humanos, teremos capacidade de criar e inovar. As máquinas serão programadas por nós e podem até aprender, mas nós sempre seremos humanos e teremos capacidade de pensar além e de pensar de forma criativa e de nos desassossegar com as coisas como elas estão. Compartilhando somos mais fortes. Essa é a nossa ideia de compartilhar e queremos convidar cada um de vocês, estamos aqui com o Maurício, tá certo? Quem quiser conversar com ele, conversar com a gente para tocar uma ideia, para pensarmos juntos, então queremos chamar vocês para a gente compartilhar ideias, transformar sonhos e ajudar as pessoas a desenvolver o nosso país. Muito obrigado. A gente vai abrir agora para perguntas. Ok. Quero agradecer, então, queremos agradecer a organização da Campus Party por compartilhar e ajudar vocês. Esperamos ter contribuído para ajudar vocês a chegar mais perto do sonho de vocês e contem com a gente. Estamos aqui, vamos ficar mais um tempo aqui, então quem quiser conversar conosco, estamos à total disposição. tá bom? Tá bom? Obrigado.